Pé do chão, mão no coração, praticamos caldo pelo brinco todo da canção. Mão na perna, o pé de cada lado, praticamos caldo pelo brinco todo ao mesmo tempo, agora corre do retão. Pé do chão, mão no coração, praticamos caldo pelo brinco todo da canção. Mão na perna, o pé de cada lado, praticamos caldo pelo brinco todo ao mesmo tempo, agora corre do retão. Mão na perna, o pé de cada lado. Mão na perna, o pé de cada lado. Mão na perna, o pé de cada lado. Vindo todo na canção Do meu pé de cada lado Do meu mesmo tempo Agora corre do refrão Pato, Pato, Pato Pato, Pato, Pato 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 Pato